O que é o rock psicodélico? Com a ascensão de uso de drogas na metade dos anos 60, bandas como Beatles, que era a maior banda de rock da época, começaram a mudar o seu som para um som mais psicodélico. Também foi com a ascensão da geração hippie, que buscava vários ideais anticapitalistas, anti-tudo e todos, por um bem maior. Psicodélico é aquilo que a psique humana não compreende totalmente. Os Beatles começaram a fazer músicas completamente diferentes e mostrar que o rock podia, sim, ser mais elaborado e ter elementos diferentes do que só o rock'n'roll dançante que a gente conhecia até essa época. Várias bandas começaram a surgir que faziam esse estilo de som, como Pink Floyd, Jimi Hendrix, e esse som foi essencial para a criação do hard rock, do heavy metal e do rock progressivo. E até do punk rock. Tem umas bandas que, tipo assim, por exemplo, o Black Sabbath surge dessa cena, o Led Zeppelin surge dessa cena, tem umas bandas, assim, que parecem um Black Sabbath só de mulher hippie que tu encontra na internet. O rock psicodélico, com certeza, é trilha sonora dos hippies. E o ápice do seu desenvolvimento foi o festival Woodstock, que sempre vai ser lembrado como um dos maiores festivais do mundo. Só que esse estilo não morreu ali. Existe até hoje, o indie rock teve um revival, bandas como Tame Impala, trazem elementos do rock psicodélico até hoje, o rock progressivo, metal progressivo, e até algumas bandas de metal mais extremos, como Voivode e Vector. Bom, galera, eu tô fazendo uma série que eu tô explicando todos os tipos de rock e a história deles. Então, me sigam se vocês querem ficar por dentro dos próximos.